Tá ok, gente, tá ok, tá ok. Pode pegar as águas, Suzona. Isso. Vai passando a água, vai passando a água. O time laranja já está saindo na frente. Ed não quer tirar a chapinha. Vamos, Ed, vamos, Ed. O time laranja está na frente. Vamos, homem. O time laranja já está em Luan, já está em Zacarias. Vocês estão muito a casa. O time laranja já está no último. O time laranja. Vanessa, bota o balde. Vai, vai, vai. Bota o balde. Bota o balde, devagar. Ele tem laranja ainda. 2 a 1 para o time laranja. Vamos para a próxima etapa. Parou, parou. Gente, a gente volta já já. Isso aqui é um programa, então vocês... Parou, gente. Olha o microfone. Olha o microfone. Parou. Gente, corta. Essa brincadeira a maioria de vocês já conhece. Chama-se caco de guerra. O time que conseguir trazer o outro pra dentro da piscina, ganha. Ponte... Ponte. Ponte, carei... Ponte. Querida, apa? Qu faço para a gente ganhar esse jogo, quunte querida, parou! Só que os meninos estavam reclamando. Estavam dizendo que o peso também estava sobrando pra isso. Olha! Nunca vi se tá pro nadar. Isso, o que começa? O jogo. Força, isso. A pônei tem muita força. Força. Tio Dona tá vindo. Tio Dona, primeiro. Tio Dona, primeiro. Dizendo tudo de si. Vamos lá. Prazer, Tio Dona, pega! Tio Dona caiu com nenhuma jaca dentro da piscina. Ele puxou com tudo que eu caí bom, caí dentro da piscina. Ele saiu com tudo. Ele já caiu. Bora! Isso. Uma do time laranja vai pro chão. Se passar o tempo da empate, o time rosa vai vencer. Ih, Zacarias vai pro chão. Vamos. Zacarias vai pro chão. Tio Dona tá igual uma safa plena na piscina. Time vencedor, time rosa! Tio Dona tá igual uma safa plena na piscina. Tio Dona tá igual uma safa plena na piscina. Senhoras e senhores, chegamos agora no nosso último desafio pra que vocês tenham os telefones devolvidos. Esse jogo é a gameada. Vai! Quem fizer três pontos primeiro, ganha. Três. Três. Vanessa já saiu. Lucas se safou. Deu o máximo pra gente terminar de jogo. Olha aí o Dom Júlio. Já tem um deles aqui. É, Lu. Meu Deus, falta um só pra o time rosa ganhar. Vai na Gilzona com o Alva é mais fácil. Isso. Foi. Time vencedor, time rosa! Ai, pode te falar que eu não faço nada, mas na hora da gincana, eu não fui preguiçosa. Porque, meu amor, eu queria meu celular de volta. Ai, eu dei o sangue. Eu amei o time rosa ganhar. E amei também o time laranja perder. O time rosa foi vencedor e vocês foram fracassados. Me acompanha até o pódio, que eu vou devolver os telefones de vocês. Enquanto o time laranja, nós vamos ficar dois dias sem telefone ainda. Venham comigo. Música